O Eni me perguntou se eu gosto de alguma música que eu, qual música que eu penso? Agora, nesse momento, eu tô pensando no Renato Garcia, a música dele, na outra discussão de lendas, que é uma música bem legal, né, que ele gravava essa semana, retrasada, né, que ele já postou. Tá, a Jennifer e a Jeffrey, Jennifer e a Oi me perguntou qual o meu dia a dia, qual que eu acompanho no meu dia a dia. Eu tomo meu café, eu tomo meu café, almoço, eu tomo meu café da tarde, eu já tô. E, almoço, qual é o meu look, talvez cada look no dia a dia, tá, essa é a minha resposta, cada look eu boto em cada dia. Tá, o He Dance Music me perguntou, o que eu faria feliz se você pudesse me conferir no último single? Tá, eu vou te responder essa pergunta, a tua música seria legal, né, então é isso. A outra pergunta dele, se eu seria tão rápida, se eu seria rápida, né, se eu pudesse conferir o último single dele, seria legal, eu poderia entrar no Instagram dele ou no canal dele, né, eu faria ser tão rápida, se eu pudesse conferir o último single. Claro que eu conferir o último single dele, né, queria um cantor de música, né, claro que eu gostaria de ver o seu single e tal, né, então é isso, bem.